E para algumas famílias o ano novo significa realmente vida nova. Com a chegada dos primeiros bebês de 2020, a virada do ano foi diferente para alguns pais e mães. Vamos acompanhar. Uma virada de ano diferente para a família Rodrigues. A gente estava passando o final de ano na casa de uns familiares, aí ela começou a sentir as contrações, né? Muitas dores, aí teve que correr para dentro do carro e vir para o hospital, né? A gente vendo os fogos, o barulho das festas e vindo para cá, né? A Ana Paula deu à luz a Laurinha nas primeiras horas de 2020. Ela nasceu às 5h30 da manhã, muito cabeluda e com 3,8 kg e 834 gramas. Literalmente ano novo e vida nova. Mas foi ótimo, assim, sabe? Foi um parto que eu gostei muito. Foi super tranquilo, a gente está muito feliz. Nesta maternidade, nove bebês nasceram nas primeiras horas do ano, trazendo muita alegria para quem estava de plantão no hospital. A gente fica bem contente porque é vida, né? Que está chegando para a gente, né? E, assim, os pais dos bebês geralmente alegram o nosso dia, né? Com a felicidade deles. Para a vovó da Laura, a menina só trouxe alegrias. A Laurinha, né? Com essa expectativa de nascer em final de ano, assim, a gente ficou, prepara, festa ou não prepara, festa? Porque vai que ela chega, né? E foi o que aconteceu, né? Linda, cabeluda, muito sucesso, saúde para essa menininha maravilhosa. Gente, o primeiro TBC2 de 2020 fica por aqui. Para vocês de casa, um ano novo de muita saúde, paz. E a gente encerra com imagens da festa da virada aqui de Goiânia. Boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.